CNPJ para arquitetos. Como abrir uma empresa para o seu escritório de arquitetura? Abrir ali o teu CNPJ? Muitas pessoas com dúvidas sobre isso me perguntando. Eu vim aqui responder. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o contador Altair Alves e você está nos gerando empreendedores. Um dos maiores apoios no Brasil hoje para o empreendedorismo. Então para você que quer abrir o teu CNPJ, você que é arquiteto e já percebeu que vale a pena abrir um CNPJ para a sua empresa de arquitetura, a gente vai falar aqui os principais passos que você precisa percorrer para que você possa ter o teu CNPJ e se vale a pena ou não ter o teu CNPJ. Bom, grande parte das pessoas, dos arquitetos que nos procuram para abrir o seu CNPJ, eles têm a seguinte pergunta. Vale a pena abrir o CNPJ para prestar serviço de arquitetura? Vale a pena sim. Essa pergunta é muito fácil de responder. Por quê? Porque pelas questões tributárias você vai pagar menos impostos na pessoa jurídica. Então já tem cálculo que acima de R$4.000, por exemplo, de rendimento, você já precisa ser, já vale a pena ser uma pessoa jurídica. Por quê? Porque nós não estamos falando só do INSS, desculpa, só do imposto de renda que você calcula ali que vai chegar mais ou menos ali a R$27,5 para um alíquota ali para um rendimento de R$5.000, você já paga R$27,5 de impostos. Mas não é isso. A ideia é que você ainda além de pagar o imposto de renda, você tem que pagar a contribuição previdenciária de 20%. Então quando eu somo isso e somo a relação com a pessoa jurídica, você vai perceber que você quase que empata e já vale a pena você abrir a pessoa jurídica. Então o passo a passo para você abrir o seu CNPJ é, primeiro de tudo, você definir se você vai ter sócio ou não. Se você não vai ter sócio, você vai abrir uma sociedade limitada unipessoal para arquitetura. Se você tem sócio, você vai abrir uma sociedade empresária limitada para arquitetura, para serviços de arquitetura. Então você vai definir a natureza jurídica, definir o capital social, o dinheiro que você vai investir na sua empresa que vai entrar como capital para colocar no contrato, realizar a elaboração do contrato. A gente faz todo esse processo com você aqui, elabora o contrato para você. Em seguida, nós vamos fazer a definição das atividades para ver até as questões também tributárias, se você vai realmente fazer apenas o serviço de arquitetura, se tem algum tipo de consultoria, se tem algum outro tipo de treinamento, o que realmente você vai fazer e estrutura os quinais, os CNAS que vai precisar para colocar no teu CNPJ. Então definiu as atividades, objeto, contrato pronto, registro na junta comercial, registro na Receita Federal para tirar o CNPJ, registro na prefeitura e aí dependendo da sua estrutura de atendimento, tem aí alvará de funcionamento, corpo de bombeiro, que quase não precisa porque às vezes a estrutura geralmente começa pequena e você não tem essa necessidade às vezes de ter tantas licenças que já sai até quase automático ali o seu funcionamento dependendo do município. e aí você tem que ter um certificado digital pessoa jurídica e a partir daí, com o teu CNPJ em mãos, com o certificado de pessoa jurídica, certificado digital, você consegue, a partir desse momento, você consegue fazer o processo ali de emissão de notas fiscais e você já está preparado realmente para prestar o serviço ali de arquitetura. Nós te ajudamos em todo esse processo, desde a constituição, da definição de atividade, impostos, saber se vai ser simples nacional ou lucro presumido. A gente calcula tudo isso para você, te ajuda em todo esse processo e faz a contabilidade mês a mês da sua empresa. É muito importante você ter uma contabilidade especializada que entende do assunto. Outro ponto importante que não podemos esquecer na constituição é o conselho, o CAL. Você precisa registrar essa empresa no CAL. Dependendo do estado que você está, você às vezes tem que levar esse contrato antes no CAL para eles validarem e depois você registrar na junta. E tem estados que você pode registrar e depois, na volta, você fazer o registro no CAL para que você possa prestar serviço com a sua empresa e esteja habilitada ali no conselho regional. Porque muita gente acaba não registrando ali no conselho regional de arquitetura e urbanismo e depois fica de forma irregular porque você precisa ter essa validação na pessoa jurídica, mesmo que você já tenha o seu registro como pessoa física, você é obrigado a fazer o registro de pessoa jurídica. A gente ficou sem imagem aí, mas basicamente é você entrar em contato conosco com os links aqui na descrição e nós vamos te ajudar. Um grande abraço e até nosso próximo conteúdo.